Hoje eu vou ensinar como melhorar o PC em até quatro vezes dependendo do seu processador Vai ser bem rápido e fácil Você vai no botão iniciar Escreve msconfig Como está escrito aqui Quem consegue ver Primeiro você vê que geralmente ela vai estar marcada aqui Onde meu cursor está Você vai em inicialização seletiva E marca esses dois Esses dois Icones apenas Depois você vem aqui em inicialização do sistema Opções avançadas Pode ver que no meu já está configurado Mas no seu vai estar assim Você vê que esse aqui vai estar desmarcado Você vai marcar o número de processadores E aqui vai aparecer uma opção de processadores frio Até onde o seu processador pode chegar Isso vai fazer com que o seu processador utilize a carga máxima que ele puder Para aquele PC que não é muito bom E o Windows ainda reserva um pouco do processador para seus próprios interesses Como carregamento de atualizações e etc E nisso você pode configurar para que você use todos os núcleos do seu processador No meu caso tem 4 núcleos Por aí ser dual core Ok? E você clica aqui e aperta o botão OK Fazendo isso Você já melhora bastante o PC A velocidade Na hora de enviar um arquivo Um pendrive ou do pendrive Para o computador fica bem mais rápido E aqui você pode configurar Qual 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 Programas Inicializam E você não precisa Porque Tudo na inicialização Afeta Na rapidez E aqui você pode ver Qual é o melhor Qual Qual Programa você pode tirar No meu caso No meu caso Eu já tirei todos os que eu preciso Quando você atualiza ele some Mas ainda deve ter alguns Alguns aplicativos que inicializam sozinhos Como Mozilla Manutenção Você pode tirar Tirando Vai tirando De pouco em pouco Que vai melhorar o PC Bastante Na hora de inicializar ele E até na hora dele Continuar rodando Exceto coisas assim Como Os drives É As configurações Que precisam ser Precisam estar ativo E você não mexe Não mexe em nada Que você não saiba Aqui não tem nada Steam É um jogo Que Ele Inicializa Junto com Junto com o PC E que você não precisa Apenas Desmarque Desmarque tudo que você Não precisa Inicializar Junto com o PC Ó O Tem View Estava em execução Mas ele não aparece Em nenhum lugar Aqui Isso significa Que ele estava ocupando Memória RAM Ou Ocupando Sua memória Ocupando Núcleos do processador Tem que precisar Ok E essa é uma dica simples E fácil Para quem tem aquele PC Eu já passei por isso Todo mundo já passou por isso Hoje em dia Está muito melhor Para quem tem o torrent É É bom Cancelar aqui E só abrir quando Steam Ó Esses são os programas Aqui que inicializam Junto com o PC E essa aba aqui São serviços Que ficam ativos Assim Quando você abrir Ele Ele abre muito mais rápido O porém É que você não precisa Que ele fique aberto Todo o tempo Até a próxima Tchau Tchau Tchau